Música Está rolando a bola no primeiro tempo que deu o pontapé inicial Foi a equipe da rodoviária que já vem correndo o balão de couro pela ala esquerda Tentando fazer a jogada, jogou na frente, olha o primeiro gol A bola batida passou sobre o gol do goleiro Café Mas a equipe da rodoviária abre o marcadolo à França É, Fanderson, a equipe da rodoviária fazendo aí uma pequena comparação Está igual o Brentford da Inglaterra que pelo terceiro jogo seguido faz gols nos segundos iniciais A equipe do Brentford Cortou, já sobrou ali com o Felipe, o Felipe jogou na frente mais uma vez no Thiago A bola foi cortada, vai sobrar na frente, não tem impedimento Vem descendo o Mácio, pode ser o gol, passou do goleiro, vai jogando o golaço, perdeu Recuperou o goleiraço na minha visão aqui em Lua França Jogada normal, mas o Mácio perdeu um gol incrível É, na verdade ele não chegou a finalizar, Vanderson Mas dá pra colocar ali na prateleira dos inacreditáveis futebol clube Porque o Mácio partiu sozinho da linha intermediária Ele poderia fazer a finalização, ele podia fazer a cavadinha Ele podia driblar o goleiro, mas ele se atrapalhou todo E facilitou pro goleirão Café que conseguiu encaixar a bola e já colocou em jogo, Vanderson Vem descendo o Mácio mais uma vez, entrou dentro da grande era, fez o chute A bola passou sobre o goleiro Café e vai a tiro de meta, Lua França Dessa vez ele conseguiu fazer a finalização, Vanderson Mas a bola passou ali, a esquerda do goleirão Café tirando tinta da trave Mais uma vez, a equipe da rodoviária desperdiça uma grande chance pra abrir o placar Vem rodoviária mais uma vez, conduziu, jogou na frente, olha o gol, a bola bate Dá pro gol, passou sobre o gol do goleiro Café, assustando a meta ali do goleiraço E o França, dessa vez foi o Ulisses, Vanderson A equipe da rodoviária não deixa a equipe do centro respirar Mais uma vez, chegou com perigo, dessa vez setor direito de ataque Ulisses tinha liberdade, conseguiu se desvencilhar da marcação Mas pegou embaixo da bola, que apenas cobriu a moldura do goleirão Café Ultrapassou a divirada do gramado, puxou o frio de mão em perigo da velocidade Jogando no Gino de Amparo, opa, jogada de vídeo, alguém no Gino de Amparo Fez o cruzamento, sobrou curto de qualquer maneira Dessa vez foi o Denilson tirando o balão de couro, cedendo o arremesso manual Lua França, que jogada foi essa aí do Gino de Amparo, cara É, a equipe do centro tenta entrar no jogo, né? Não podemos mentir que a equipe da rodoviária tá melhor Mas a equipe do centro tenta achar aquele contra-ataque pra entrar de vez no jogo Só que dessa vez... O maestro, ele vem se desvencilhando Preferiu tocar curtinho com o jogador Rafael Latera esquerda Ele jogou por infiltração, tentou fazer a jogada do outro lado com o Moura Perdeu, sobrou no Ramon, fez o chute A bola passou sobre o gol do Bruno Boa França, agora a jogada, o tiro do Ramon Foi preciso, fez o milagre com os olhos aí o goleiro Na rodoviária Agora vem na velocidade a rodoviária ultrapassando a divisória do gramado Tá no território de Migo Jogou na frente, pode ser o Tássio Olha o gol, a bola batida, a bola vai bater Mas quem sabe agora fez o cruzamento Passou por todo mundo, sobrou, olha o chute Marcelinho, bateu pra fora Rodoviária Pressão no turbo Quase o primeiro gol da rodoviária Jogada açucarada ali do jogador Tássio Mas ele colocou na cara do Marcelinho O que que ele fez aí, Lua França? Ele passou da bola, ele não conseguiu acompanhar o ritmo, meu garoto Olha bem, Vanderson A jogada começou cá no meio de campo com o Ulisses Ele tinha duas opções de passe aqui na esquerda O Márcio e o Marcelinho Ele preferiu aguardar a passagem do Tássio lá pela direita Fez certo, porque os dois caras tinham risco do impedimento Ele aguardou o Tássio ultrapassar, vinha de trás O Tássio abriu livre na direita Tinha o Marcelinho sozinho Embaixo da trave, Vanderson Recebeu essa bola, pegou embaixo e perdeu A terceira grande chance da equipe da rodoviária E agora o juiz apita o final do primeiro tempo Não deixou o balão de couro sair Saiu o Vitor pela ponta direita Fez o cruzamento, o Viajoro Passa a bola batida pro gol Pode vibrar o torcedor Esse é o maior momento da partida Onde a galera vai à loucura Arrepiando, colocando pra dentro do gol É de gol que o torcedor gosta Mudando a história do jogo A rodoviária que pressionou Água mola e pedra dura Tanto bate até que fura Foi ele? Foi o Márcio Camarão Ou foi o Vitor, não é, França? É, Valdez, se você tirou aí A frase da minha boca Eu ia falar que minha vovózinha dizia Água mola e pedra dura Tanto bate até que fura A equipe da rodoviária vinha pressionando Desde o início do jogo O Marcelinho tentou uma jogada individual ali Pelo setor esquerdo Encontrou o Vitor cá na direita Que correu atrás Esticou pra conseguir alcançar a bola E fazer o cruzamento aéreo Pra o Márcio chegar sozinho E fazer o primeiro gol do jogo O gol da rodoviária, Valdez Agora tá lá no placar A equipe do centro tem zero E a equipe da rodoviária tem um Na verdade foi o Ulisses Camisa número 10, Vanderson Autorizou o senhor Fábio Gomes A bola viajou Subiu Toque do Márcio Passou por todo mundo Vai correr atrás do balão de couro E vai saindo Em arremesso manual Que ele tá dando aí, né, Valdez França? Sobrando a tranquilidade Cabeça preta na bola branca Arjetouro Amaral pode fazer o chute Se desvencilhou Fez o dimble Ele preferiu tocar na frente Com o Moro Entrou na grande área Fez a jogada Tocou o chute A bola vai entrando E é gol É gol É gol É gol do centro Pode vibrar o torcedor Esse é o maior momento Da partida Onde a galera Vai à loucura Arrepiando Colocando pressão No turbo O nome dele é Amaral Depois de uma jogada Açucarada Do Júnior de Amparo Moura E tocando pra ele Pro Amaral Ele olhou pro goleiro Bruno E disse Bruno Nós somos fortes Estamos perdendo por 1x0 E colocou Pelo lado esquerdo A bola foi chorando Chorando E rompeu a rede Do goleiro Bruno Pra crime Trai o gol Da equipe do centro Luan França Centro É Valder Essa bola foi um chute Fraco do Amaral A jogada começou Com o Júnior de Amparo Acionou o Moura Deu um passezinho De lado ali O Amaral bateu Truncado A bola foi Caminhando devagarzinho Entrou no cantinho O Bruno Não conseguiu chegar Vanderson O Bruno tava ontem No baba com a gente Jogou contra mim Fechou tudo Não passava nada Ontem Hoje A bola passou devagarzinho Num cantinho ali Pertinho do pau Esquerdo ali Da trava esquerda Do Bruno E no placar agora Vanderson Tá lá Um pra equipe do centro E um pra equipe da rodoviária Vitória Jogou dentro da grande era Fez a proteção Moura A bola não saiu Segurou A marcação chegou Ele fez o cruzamento A bola vai entrando Passou Sobre o gol Depois o hábito Tá parando Tá marcando O tiro esquinado Valeu meu garoto Vai o Marcelo Pra cobrança A bola foi chutada Um toque de cabeça A bola bateu Na trave Sobrou Tira a zaga De qualquer maneira É blitz Bombardeio da equipe Do centro Meu amigo Lua França Por pouco O centro Não vira partida Exatamente Vanderson Cruzamento Perfeito Aqui no tiro Esquinado Do Marcelo O garotinho Tava embaixo Da trave Pra fazer Esse gol O Tony Embaixo da trave Cabeceu a bola No travessão Ela Que coisa Saiu do perigo Ali Pra equipe Da rodoviária Graças a Deus Tá gritando Aqui o treinador Ramon Não saiu A virada Da equipe Do centro Vanderson É o NET Telecom Mais velocidade Mais conexão Mais vantagens Vim descendo O Marcelinho O loiraço Da equipe Da rodoviária Deixou o curtinho Que é isso Fez o chute A bola Batida Sobre o gol Bateu na rede Pelo lado de fora Foi ele O maestro Ulisses Viu meu amigo Lua França É Quando a bola Pega pelo lado de fora Dá aquele frio No coração Vanderson Aquela impressão De que foi gol Mas foi pela rede Pelo lado de fora Apenas tiro de meta Pra ser cobrado Pela equipe do centro Tom entendeu Que ele não entrou bem No jogo E sacou o jogador Então o Kelvin Que tinha acabado De entrar Lá vem a rodoviária Não deu nada Foi pra fora Vai lá Quase Quase A bola cobriu A moldura Do goleirão Do goleirão café Top Brita A maior produtora De agregados Da região Do Recôncavo Baiano E Baixo Sul Vem da cena A equipe Da rodoviária Fazendo a jogada Com o maestro Ulisses Fez a jogada Puxou Fez o chute Diego Pro goleirão Gol É gol Da rodoviária Pode vibrar Torcedor Esse é o maior momento Da partida Onde a galera Vai à loucura Ulisses Ulisses Camiseta Número 10 Fazendo um gol De placa Gol de Copa do Mundo Gol de maestro Esse é que é rip Ai ele puxou Deixou dois jogadores Na saudade Lua França Vai trazer os detalhes E fez a alegria Do torcedor Nas arquibancadas No estádio municipal Viriato Corrêa No intervalos 2024 Merece estar No páreo Vem dessa Mais uma vez A rodoviária O toque de cabeça Mas não está entrando No par valendo Olá França É quase que o Xerox Ele que a gente já chamou De zagueiro artilheiro Deixa o dele Mas o Bandeirinha Está lá para isso Para estragar As festas de ataque Dos times Bandeirinha dedurou O ataque da equipe Da rodoviária E anulou o gol Vanderson Falta para a equipe Do centro 46 minutinhos Jogou na frente Mais uma vez Ali na jogada Tentou chegar o Amaral Cortou Batida Batida Para o gol 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 Gol Centro É gol do centro Pode vibrar Torcedor Centro Esse é o maior momento Da partida Onde a galera Vai da loucura É de arrepiar Interbair nos 2024 Leva você a emoção Não dá para entender Esse esporte Praticamente Ao apagar das luzes A rodoviária Estava garantindo Três pontos O centro empata A Lan França Fiquei encoberto Aqui por um torcedor Não consegui ver Me conte a sua história Meu garoto Foi um golaço Vanderson É o segundo DLTV Maicon Vai acabar tendo Que dar pizza Para o Ulisses E para o Amaral Porque é o segundo Do Amaral Recebeu com liberdade Vanderson A bola ali No setor direito De ataque O Bruno saiu perdido O Amaral Deu um toquinho Um toquinho suave Uma cavadinha Por cima do goleirão Bruno A bola morreu No fundo Tudo barbante Vanderson Agora está lá A equipe do centro Tem dois E a equipe da rodoviária Também tem dois A equipe do centro Resgata a sua Invencibilidade Vanderson Vanderson Vanderson